Olá meninas, tudo bem? Quer dizer, meninas não, pessoal Estão chamando minha atenção em alguns vídeos de receita aqui no canal Dizendo que não tem só meninas assistindo a receita Só nos vídeos de receita aqui do canal eu vou falar pessoal Que assim é todo mundo, é meninos, meninas De volta com os vídeos de receita Eu fico muito feliz em saber que vocês estavam sentindo falta Me pedindo em alguns comentários, em alguns vídeos Então gente, resolvi voltar com uma receita revolucionária Na minha opinião Eu particularmente adoro poutine, gente Doce, é comigo mesmo Quer dizer, doce, salgado Quem me acompanha aqui sabe que adora cozinhar, adora comer Com moderação, né, a gente tem que se exercitar Porque a idade vai chegando, então a gente tem que cuidar da saúde Mas pudim é uma sobremesa que minha mãe sempre faz Sempre fazia, me ensinou receita Eu faço em casa, mas faço aquele modo tradicional De ovo, né, de condensado Que a gente já conhece Esse pudim em si é muito simples e muito fácil E o mais interessante é que não leva ovo E nem vai ao forno Gente, testei, posso dizer pra vocês que Não vou falar nada não, vamos lá conferir o vídeo E depois vocês me contam Para essa receita vamos precisar de apenas Uma xícara de leite Um envelope de gelatina sem sabor Aquela em cola Caixinha de creme de leite Uma lata de leite condensado E seis colheres de sopa de açúcar Para o da calda, a gente vai despejar todo aquele açúcar Ou na forma de pudim Ou numa panelinha separada Em fogo baixo E vamos mexer até ela ficar com esse tom de caramelo Eu gosto bem escurinho Pra não ficar muito claro Depois você vai despejar um copinho de água Fervente nessa calda e mexer Até ela ficar bem líquida E envolver toda a forma Deixe separado e agora a gente vai preparar a gelatina incolor Coloque todo o envelope da gelatina Com cinco colheres de sopa de água Assim como está no preparo do envelope E deixa e dissolve Depois liga no fogo baixo Até ela ficar bem líquida Não deixe ferver E pronto E ainda vamos colocar todos os ingredientes no liquidificador Então leite condensado Leite, creme de leite E a gelatina incolor Bata por alguns minutos O suficiente para que todos os ingredientes se misturem É só despejar a massa Ou pudim na forma E levar na geladeira por aproximadamente quatro horas Se for frio pode ser menos Depois daquele processo de desenformar normal Coloque num prato grande Ou numa forma E está pronto Gente, ele fica lindo E o detalhe Eu gosto de uma calda bem escura Se você quiser mais clara Fique à vontade É muito parecido com o pudim tradicional Fica uma delícia E olha o tadinho Já está na metade Gente, dá muito certo Eu juro que eu não acreditava Constitui tranquilamente o pudim tradicional Espero muito que vocês tenham gostado da receita E dá tempo de sair correndo E comprar os ingredientes E experimentar ainda hoje Então foi isso meninas Então foi isso pessoal Se você gostou dessa receita Já sabe Clique aqui no gostei Para saber que você gostou Se inscreva no canal Vai ficar por dentro dos últimos vídeos E deixa aqui nos comentários Como que foi a sua experiência Se você testou, deu certo Se você ficou em dúvida com alguma coisa Eu vou deixar a lista dos ingredientes Aqui embaixo E lá no blog também Vou deixar minhas fotos E todos os detalhes Grande beijo Fique com Deus E a gente se vê no próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau